E aí E aí pegadinha E aí Meu Deus do céu E aí E aí E aí Eita meu Deus do céu E aí E aí E aí Ah Chega aí Que isso foi esse Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus Eu não fiz nada Coitado da E aí Coitado da minha mãe E aí Coitado da minha mãe E aí E aí Ai, ailarını Hispanics Ai Ai, ai, ai Ai, ai, não Seu estasca! Levar a ananha! Levar a ananha! Olha a pegadinha! Olha a pegadinha! É uma pegadinha! Vem cá! Seu estasca comigo ou caranha? Seu estasca comigo ou caranha? Os dois! Contigo! É uma pegadinha ali! Olha! Filhando ali! É uma pegadinha! Tchau! 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 Ei rapaz! Agora! De longe rapaz! Se assustou! Eita! Meu Deus! Calma! Meu Deus! Calma! Meu Deus! Cuidado na aranha! É uma pegadinha! É uma pegadinha! Ei! É uma pegadinha rapaz! É uma pegadinha! Olha como era ali! É uma pegadinha! É uma pegadinha! Olha como era ali! Eu achei que era uma pegadinha! Eu achei que era uma pegadinha pintura! Tchau! 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 A mulher não se assustou! O cara se assustou! Tá vendo? Tchau! 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 Tchau, tchau.